Alô galerinha de todo o Brasil, nós vamos aqui em caminho da lagoa para nós pescar para você ver como uma coisa difícil Nós estamos aqui né no caminho de lagoa de cima ao vivo né para todo o Brasil se inscreva meu lado meu joinha canal pescador e sua equipe se inscreva vai nos ajudar esse novo canal ali onde dois lados dois lados ali olha só faz as coisas que é fácil que é fácil não não o 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 Paulo o o o o o o o Vamos já. Dá um nisso já assado, viu? Até uma assada. Até a outra assada. Olha aí, galerinha. Olha aí, rapaz. Fogo alto mais danhão. Eita, que fogo bonito, viu? Olha aí. As linguiças já estão aqui, já. Olha aí. Aí já pôr fogo. Vamos já assar ela, viu? E nós temos peixe aqui também, hein? Só que nós não vamos assar peixe hoje não, viu? Aí você tem uma linguiçazinha assada, viu? Olha aí. Já tá bom. Tá ali, rapaz. Com a puta aqui, ó. E aí? Lavando aqui as linguiças aqui. Já pôr fogo, viu? Vamos assar ela. Aí já. Tem um braço já, viu? Daqui a pouco a gente volta aí de novo. Alô, galerinha de todo o Brasil. Nós estamos aqui na grande mesada aqui, olha. Com a linguiçazinha. Para nós já comer. Aqui um braãozinho de dois. Olha, só no capricho. Para nós também raiar, comer, né? Tem aqui um suco. Também com o bebê, né? Aqui a vazia. E botar o comer. Daqui os copos, né? Daqui mais copos. Aqui está vazia, né? E ali assando. Mais uma fornada, né? Para nós raiar. Com o bebê. Para nós raiar daqui a pouco. Pescar. Um cheirinho gostoso, né? Cheirinho tão maravilhoso. Cheirinho. Aí. Coisa boa. E nós vamos já pescar de novo. Estamos aqui. Deu lado. Inscreva. No joinha. Ajude nós nesse canal. Para nós estar junto. Para todo o Brasil. Aí nós vamos ali. Depois que nós comer aqui, né? Nós vamos dar uma pescaria de onzão. Aí nós vamos. Comer, né? Comer esse aqui, né? Um baiãozinho, além disso. Um suco, né? E depois nós vamos dar uma pescaria de onzão. Alô, galera de todo o Brasil. Nós estamos aqui, olha. Na nova pescaria que nós fizemos hoje. Em dia onzão. Mandou a pescaria de hoje. Manda o like aí. Manda o like. Inscreva. Né? E o nome do canal. Pescadores e sua equipe. Pois é, galera. Nós chegamos agora da pescaria. É aí que nós pegamos aí. Onzão. Coisa linda aí. Escará. Traíra. Tchacundá. Pois é. E é isso daí. Um grande abraço aí. Para o Raimundo aí. O seu canal, né? O nome do canal dele é Vivendo a Vida Feliz. Naldo Abreu também. Nosso amigo aí. E o nome do nosso canal aí é Os Pescadores e sua equipe. E... Até o próximo vídeo aí. Obrigado. Fique com Deus.